Abertura Para garantir o direito de participar da escolha dos novos prefeitos este ano, os eleitores de 46 cidades gaúchas precisam fazer o recadastramento biométrico até o dia 16 de março. Com o prazo se esgotando, os cartórios estão cheios. Em Viamão, os moradores enfrentam longas filas. A espera por atendimento pode durar até 8 horas. Com calor de mais de 30 graus, foi preciso improvisar cadeiras e guarda-chuvas para se proteger do sol, além de muita paciência. Estou apavorado, né? Já entrei na fila, mas já estou louco para desistir. Mas vou tentar, né? Porque tem que fazer. Espero pegar um atestado para comprovar que eu fiquei o tempo todo aqui na fila esperando. Quanto tempo? 8 horas. A central de atendimento conta com a ajuda de 40 estagiários do TRE, 25 cedidos pela Prefeitura e Câmara de Vereadores e 15 militares. Cerca de 100 mil pessoas ainda não passaram pelo processo, apesar do recadastramento ser realizado desde julho. A gente trabalha a partir das 9 horas da manhã, não fechamos ao meio-dia e distribuímos senhas para quem estiver na fila às 18 horas para atendimento nesse mesmo dia. Para fazer o cadastramento biométrico, é preciso levar os seguintes documentos. Documento com foto, como RG, carteira de habilitação, profissional ou passaporte. Comprovante de residência atual, de preferência de dezembro, janeiro ou fevereiro. Documento que comprove mudança de dados, como nome ou estado civil. E se for o primeiro título, levar o comprovante de quitação do serviço militar. Em Via Mão, vão ser realizados plantões de atendimento nos finais de semana dos dias 5, 6, 12 e 13 de março. O recadastramento é obrigatório e termina no dia 16 de março. Já em Porto Alegre, a biometria ainda não tem validade para as próximas eleições, mas muita gente já está se antecipando. Eu adiantei até porque eu estou de férias, né? Então aproveitando, porque o movimento da semana que vem é maior. Quem está enfrentando fila para a biometria agora, não precisa refazer o processo no futuro. Para evitar mais demora na realização do cadastro e outros serviços, a central de atendimento vai mudar o sistema. E nos próximos dias nós passaremos a priorizar o atendimento via agendamento. Então as pessoas terão que fazer o agendamento pela internet. Para mais informações, busque o site do Tribunal Regional Eleitoral. E se você é daquelas pessoas que estão sofrendo com o calorão dos últimos dias, aí vai uma boa notícia. Nos próximos meses, as temperaturas médias aqui no estado vão ser mais baixas na comparação com os últimos anos. Um calor que não dá trégua. É bem difícil, né? Eu não estou muito acostumada mais porque eu estava morando em Florianópolis durante 25 anos e agora retornei. E haja criatividade para fugir desse mormaço. A praia é um ar-condicionado. Procurar uma boa sombra, tomar bastante água gelada. Mas apesar das temperaturas típicas da estação, os próximos dias devem ser menos quentes do que nos últimos dois anos. No período, foram registradas ondas extensas de calor, com termômetros beirando os 40 graus. Pode fazer um ponto ou outro isolado do estado, uma temperatura mais alta. Mas, no geral, a tendência é de normalidade. Temperatura na casa dos 34, 35, 36 graus à tarde em todo o Rio Grande do Sul, mas nada de calor excessivo, assim, durante vários dias seguidos, não. Também as chuvas estarão dentro da normalidade para o restante da estação, com precipitações entre 120 e 140 milímetros. Uma boa pedida para quem quiser curtir o restinho do verão na praia. Já sobre a ocorrência de ventos fortes, como os que atingiram a cidade no fim do mês passado, o meteorologista diz que a probabilidade é pequena. De precisar onde vai ser, né, quando vai ser, isso já fica um pouco mais difícil. É uma questão já de monitoramento dentro de algum instituto. Mas, no geral, dá para se dizer que não podemos descartar, mas de forma muito isolada. Mas, independentemente do verão e das temperaturas, tem coisas que não mudam. Hábitos que são sagrados. Uma caminhada e depois um chimarrão para a mata-sede, né? Só ele mata a sede. E com todo esse calorão dos últimos dias, parte dos novos ônibus que começaram a circular esta semana em Porto Alegre sofrem com um problema antigo, a falta de ar-condicionado. Menos de 40% dos quase 300 veículos estão equipados com o sistema. Mas, mesmo nesses equipados, a população enfrenta problemas. Porque, muitas vezes, eles circulam com a refrigeração desligada. O que pode gerar multa e apreensão do ônibus. Ônibus cheios e com ar-condicionado desligados. Em dias de verão, parece mentira. Mas, acontece. Fica bem difícil. E, normalmente, eles não têm ar. Ligado, porém, isso é somente na linha Praia de Belas. De repente, eu acho, sempre desconfiei, na verdade, que é em função da linha e dos bairros por onde ele circula. Desde que começaram a circular no início da semana, alguns dos novos ônibus têm sido criticados por trafegarem com o ar-condicionado desligado. Para a EPTC, a infração é grave e deve ser notificada pelo usuário. A gente vai até o local onde esse veículo se encontra. O que a gente faz? O que a fiscalização faz? Ela faz o levantamento e verifica se o ar-condicionado está em perfeitas condições ou não. Caso de não estar em perfeitas condições, esse veículo, ele é recolhido e ele é autuado. Segundo o Código de Trânsito, a multa é de R$ 257,00 nos dois casos, para aparelhos desligados ou com problemas. A denúncia informando a linha e o prefixo do veículo pode ser feita pelos telefones 156 e 118. A identidade da pessoa permanece anônima. Subiu para 51 o número de casos de dengue confirmados em Porto Alegre este ano. 28 foram contraídos na própria cidade, a maioria na Zona Sul. Conforme balanço epidemiológico divulgado hoje pela Prefeitura, foi confirmado na capital apenas um caso do vírus Zika, importado. Outros 17 são investigados. Até o momento, ainda não há confirmação de pacientes com febre chikungunya. Amanhã vai ser mais um dia ensolarado e quente no oeste do estado. Em Uruguaiana, os termômetros marcam até 34 graus. Em São Borja, o sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura deve chegar aos 33. Em Alegrete, dia de céu parcialmente nublado e tarde abafada. Faz calor de 34 graus. E ainda nesta edição, conheça um restaurante onde é possível comer com as mãos. E logo após o intervalo, feira ou supermercado? A melhor alternativa para comprar frutas e verduras a gente mostra em instantes. O calorão não dá trégua na região metropolitana. Amanhã, a temperatura chega aos 35 graus na capital. O sol predomina, mas não se descarta a ocorrência de chuva passageira à tarde. Pode chover também em pontos isolados de Novo Hamburgo, onde os termômetros alcançam os 34 graus. No litoral norte, depois de uma manhã de sol, tem previsão de chuva rápida. Máxima de 32 graus em Tramandaí. Professores, diretores de escolas e representantes das 30 coordenadorias regionais de educação participaram hoje da abertura do ano letivo 2016. Foi no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. Entre os temas abordados, a campanha de combate ao Aedes aegypti e o programa contra o bullying. Os estudantes das mais de 2.500 escolas da rede pública estadual voltam às aulas na próxima segunda-feira. E depois de um 2015 de forte alta, o desemprego na região metropolitana de Porto Alegre ficou estável no primeiro mês do ano. A taxa medida pelo Diese, Fundação de Economia Estatística e outras entidades também se manteve abaixo dos 10%, como em dezembro. Mesmo assim, as incertezas econômicas deixam muita gente preocupada com o emprego. A curva do desemprego em janeiro ficou praticamente no mesmo lugar. De 9,6% em dezembro do ano passado, a região metropolitana de Porto Alegre começou 2016 com a taxa de desemprego em 9,7%. Um alento frente a um longo período de crescimento da taxa. Em um ano, 72 mil pessoas a mais estão desempregadas. No ano de 2015, a gente tem uma situação de deterioração do nosso mercado de trabalho que vinha nos últimos anos se recompondo. A gente tinha salários melhores, muitas pessoas empregadas. O ano de 2015 deu uma desestruturada em tudo isso, menos pessoas trabalhando. O ano de 2016 inicia com esse dado positivo da estabilidade da taxa de desemprego e alguns indicadores que podem nos colocar com uma situação de uma possível retomada. No cenário delicado das empresas, é preciso adaptar-se para mostrar resultados. Esta é a dica da psicóloga que trabalha com recolocação de pessoas no mercado de trabalho. Agora, quem perdeu o emprego, o caminho são os conhecidos, pois mais de 80% das vagas preenchidas hoje são por indicação. E crise também pode ser oportunidade para mudança. É aquele momento em que a pessoa que foi demitida e estava num emprego na qual ela não estava satisfeita, estava trabalhando numa função na qual ela não fazia com gozo, ela pode, nesse momento, buscar aquilo que lhe satisfaz, né? E se reinventar, buscar uma nova área de atuação e ser feliz. Marcela se reinventou. Ela é formada em fonoaudiologia, mas sempre precisou fazer bicos. Vendeu trufas, roupas, foi auxiliar de enfermagem para aumentar a renda. Só que um destes trabalhos extras cresceu e ela largou a profissão. Hoje, é diretora executiva de vendas de uma marca de cosméticos e ganha oito vezes mais. Fui em busca de muito conhecimento, porque eu era leiga na área, né? Não usava nada de cosméticos, nem de maquiagem, então eu tive que aprender tudo. Mas, quando a gente tem reconhecimento e retorno financeiro, vale a pena. Dinheiro não cai do céu, né? Então, a gente precisa, sim, também ter a nossa parte de dedicação, de estudo, em busca do conhecimento, de estar em busca do que o mercado nos oferece, né? E em tempos de crise, a regra também é pesquisar preço para economizar, claro. Mas, afinal, onde é mais barato comprar frutas e verduras? Encher o carrinho ficou mais caro. Quem vai às compras nota que o valor dos alimentos subiu e muito. Antes, a gente ia muito pela marca, né? Hoje em dia, mais pelo preço, mas procurando conciliar o preço com a qualidade, né? Na compra de frutas e legumes, as feiras são uma alternativa ao supermercado. Aí, suja a dúvida, onde os preços são melhores? A Lisiane descobriu que vale a pena deixar para comprar alguns produtos no mercadinho do bairro. Eu venho todos os Saks, terças e quintas aqui, com certeza sempre tem legumes frescos. E não tem necessidade de esperar até o dia da feira, que é só no domingo a nossa feira aqui. Já a Mariana sempre prefere a feira. Vemos em busca de produtos de qualidade, sem muito agrotóxico, né? A gente procura bastante coisas orgânicas. E principalmente o valor, né? Que é, com certeza, mais em conta do que as grandes redes de supermercados. Mas nem sempre a diferença de preço compensa. O quilo da cebola, por exemplo, que no supermercado custa R$ 3,99, está R$ 13,98 na feira. Outros produtos variam mais de um lugar para outro, como a laranja do céu, que está de R$ 0,50 a R$ 1,40 mais barata no super. Pesquisar pode dar trabalho até mesmo na feira, onde os preços também variam. Mas a pesquisa pode valer a pena. O abacaxi, por exemplo, chega a custar R$ 1,00 a menos em relação ao supermercado. Hoje a feira representa para a dona de casa o 14º até o 15º salário no final do ano. Se ela fizesse cálculo de diferença, dá o 14º, 15º salário e com menos dinheiro tu leva mais sacola de mercadoria para casa. De acordo com a Associação Gaúcha dos Supermercados, os hortifrutis são um dos principais setores de vendas dos grandes mercados. Para Agas, as grandes redes fazem compras volumosas, em geral, dos mesmos fornecedores. Já os pequenos comerciantes têm acesso mais fácil a algumas oportunidades de negócio. Por um lado, o grande supermercado tem a grande vantagem de comprar grandes volumes, conseguir ótimos preços. Mas o pequeno tem a facilidade dessa agilidade, de encontrar um produto de ocasião. Já que ele adquire volumes menores, ele pode adquirir quantidades menores e identificar o seu fornecedor. Polêmica sem fim. Um projeto de lei da vereadora Mônica Leal, do PP, quer devolver o nome de Castelo Branco à atual Avenida da Legalidade e da Democracia, que fica na entrada de Porto Alegre. A proposta foi protocolada hoje na Câmara de Vereadores da Capital. Depois de ingressar com duas ações na Justiça, Mônica Leal decidiu entrar com o pedido na própria Casa Legislativa para revogar a lei que alterou o nome da principal via de acesso a Porto Alegre. A vereadora argumenta que já existe no centro da capital um local com o mesmo nome, o Largo da Legalidade. Além disso, afirma que um estudo encomendado por ela apontou falhas no processo legislativo que levou à mudança. E ali ficaram apontadas umas irregularidades do processo legislativo, ou seja, número de vereadores para votar. Numa alteração é necessário 24 vereadores, ali tinham 21. A consulta dos moradores, das pessoas ao redor, não foi feita, não foi apresentado croqui. E essa casa, sendo um órgão legislador, eu tenho obrigação de fazer, de entrar com este projeto para revogar essa lei, porque tem que dar o exemplo. Nós não podemos, de forma alguma, criar leis aqui e permitir que algo tenha sido mal feito. Aprovada em 2014, a lei que denominou a avenida em homenagem ao movimento da legalidade, liderado por Leonel Brizola em 1961, é de autoria de Pedro Ruas e de Fernanda Melchiona, ambos do PSOL. Melchiona classifica o projeto de Mônica Leal como um retrocesso. É um desrespeito com uma discussão soberana que já foi feita, que já foi votada, que já foi aprovada, que já vigora e que, infelizmente, quer voltar a homenagear quem cometeu crimes contra a humanidade, como o ditador Castelo Branco. Pelas ruas da capital, o assunto gera nova polêmica. Não é mudando o nome que tu vai esquecer a história. Mudar o nome e tentar apagar a história não vai mudar nada. Se nós for trocar todos os nomes de generais aí, vai ser problemático, né? Não muda nada pra nós. Eles deveriam investir mais na qualidade do trânsito em tudo e deixar, porque o nome é uma coisa, eu acho que, significante. Já que mudaram, continua sendo agora o novo nome, né? Podiam gastar o tempo que eles têm lá com algo mais útil pra população. E agora a gente fala de saúde. Há um século, a ranceníase era uma das doenças mais temidas e fazia com que o enfermo se isolasse das outras pessoas. Hoje a doença tem cura, mas é importante fazer o diagnóstico o quanto antes, como mostra a reportagem da TV Caxias. A ranceníase era conhecida como lepra, mas por conta dos preconceitos que os portadores sofriam, o nome teve alteração. Antigamente, quem tinha a doença era isolado e condenado à morte. Não havia cura, mas hoje a realidade é completamente diferente. A ranceníase é uma doença muito antiga, milenar, antes do tempo de Cristo. É uma doença contagiosa, causada por uma bactéria. E a transmissão é através das vias aéreas superiores. Então, gotículas da fala, espirro, tosse. A doença tem uma evolução muito lenta, podendo demorar anos antes de aparecerem os primeiros sinais e sintomas. Esta paciente teve os membros superiores e inferiores afetados. A descoberta da doença demorou três meses. Fazia três, quatro meses já que fazia exame e eles não descobriam o que eu tinha, né? Daí só foi descoberto através de uma biópsia que eu fiz, daí se comprovou que era uma ranceníase. E o que que tu sentia? Ah, eu sentia muita dor, inchaço nos pés, nas mãos. Eu não conseguia mais nem me movimentar mais. As formas avançadas, quando não tratadas, podem evoluir com sequelas graves para os portadores. Inclusive com mutilações e deformidades físicas. A lesão, ela se manifesta normalmente como manchas de pele, né? Que podem ser de cor branca, avermelhada ou mesmo amarronzada. E a característica da doença, a perda de sensibilidade nessas lesões. O ambulatório de ranceníase em Caxias do Sul acompanha 53 pacientes com a doença. E um está em fase de tratamento. A ranceníase tem cura e o atendimento é gratuito nas UBSs do município. Em apenas 15 dias de tratamento, tomando a medicação correta, a paciente já notou resultados animadores. Falaram que tinha cura, né? Fiquei bem contente. E daí eu comecei o tratamento, né? Para mim foi bom, acalmou a dor e já melhorou bastante. Já consegui me movimentar melhor, né? Apesar de ser uma doença contagiosa, ela não é mais transmissível após o início do tratamento. E dependendo do caso, a cura pode acontecer entre 6 meses e 1 ano. A melhor forma de prevenir a doença é mantendo o sistema imunológico eficiente, ter boa alimentação, praticar atividades físicas e manter uma boa higiene. Nesta quinta-feira, o sol predomina na serra, só que tem chance de pancadas de chuva à tarde. Em Caxias do Sul, os termômetros alcançam uns 30 graus. Em Passo Fundo, o tempo fica instável, com grande variação de nuvens e chuva passageira ao longo do dia. Máxima de 28. Em Ijuí, também pode chover, mas na maior parte do dia o sol aparece entre nuvens. A temperatura não deve passar dos 29 graus. E veja depois do intervalo, um restaurante onde além do cardápio, o cliente também pode escolher se quer usar talheres ou simplesmente comer com as mãos. Nós já voltamos. Na região da campanha, o tempo segue firme nesta quinta-feira. Em Bagé, céu parcialmente nublado e máxima de 34 graus. A temperatura vai ser a mesma em Pelotas, mas por lá tem chance de pancadas de chuva durante a tarde. O mesmo vale para o litoral sul. O dia amanhece com sol, mas à tarde pode chover em algumas áreas. Faz calor de 32 graus em Rio Grande. A unidade de pronto atendimento Moaciris Clear, na zona norte da capital, está recebendo nesta semana apenas casos de urgência e emergência. Até sexta-feira de manhã, equipes vão trabalhar na manutenção e limpeza dos dutos de ar-condicionado do prédio. A medida atende normas da Vigilância Sanitária de Porto Alegre. Casos não considerados graves são encaminhados para outras unidades de saúde. Ler e prazer não rimam por acaso, mas é fácil esquecer disso em um tempo onde os textos passam rápido pelas telas de celulares e computadores. Cultivar o hábito da leitura prazerosa, feita sem nenhum fim específico, é um desafio que exige a criação de oportunidades para colocar a criança em contato com os livros. Por serem cobras d'água, ficaram morando ali mesmo no rio. Foram criados por toda a liberdade, divertindo-se todos os dias na correnteza das águas. O livrinho que a Sara lê é um dos muitos que ela já terminou, mas o começo dessa história de amor com os livros, ela mesma conta. Eu comecei a ler pelos gibis, aí depois eu me interessei por outros livros, e aí eu comecei a ir na biblioteca, pegar um monte de livros, às vezes até 15, 20. A menina de apenas 10 anos, que sonha em ser cientista, advogada ou atriz, incentiva outras crianças e o irmãozinho Jonathan, de 2 anos, a adquirir o hábito da leitura. Eu leria pro meu irmão quando ele começasse a ir pra escola, ensinaria ele a ler, pra começar a ler livros, que é muito legal. Uma oportunidade que eu não tive, agora ela tem, que ela continue interessada do jeito que ela é, né? Porque eu sinto orgulho, né? Uma filha dedicada, interessada, né? Sara já compreendeu que o entendimento das palavras tem força. É por isso que ela e outras crianças buscam livros e participam de outras atividades realizadas na Biblioteca Comunitária da Vila Nova Chocolatão, localizada na Zona Norte de Porto Alegre. Criada pela ONG Cirandara há 5 anos, o lugar multicolorido promove a leitura para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Tu há a biblioteca já é muito, mas imagina se há a biblioteca e o teu cantinho pra brincar, pra ler, pra fazer o que tu quiser, né? Da oportunidade de ter um cantinho, nascem bons leitores de histórias e da realidade. É a criança que quer ser advogada criminalista, é outro que quer ser professor. Em um tempo em que a gente tem quase toda a informação da tela do celular, a leitura acabou ganhando um papel secundário, tanto na vida das crianças quanto dos adultos. Mas segundo os educadores, é nesse momento em que a gente tem informações por diversos canais, que o livro ganha um papel primordial. Ele pode ler pelo celular, ele vai ler pelo iPad, ele vai ler pelo computador, mas ele vai ler o livro. Não pode perder essa magia. Nesta quinta-feira não deve chover no centro do estado. E o calor continua. Em Santa Cruz do Sul, máxima de 34 graus. Em Santa Maria, o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura chega aos 33 graus. Previsão de sol e poucas nuvens também para a Cachoeira do Sul. O dia vai ser bastante abafado. Os termômetros marcam de 26 a 34 graus. Uma experiência gastronômica diferente agora é alternativa no bairro mais boêmio de Porto Alegre, a Cidade Baixa. Lá as pessoas podem comer como se estivessem na própria casa. Descubram o porquê. Um restaurante em uma rua movimentada, com clima agradável, para sentar e comer com os amigos. Até aí, tudo muito normal. Exceto pela ausência de dois itens sobre a mesa, o garfo e a faca. Por que comer com as mãos? Ah, isso na verdade é um negócio de família, assim, né? E a família já fazia isso. O Paulo, que é meu pai, outro sócio do restaurante, ele é chefe. E isso a gente percebia que era uma forma de, ao sentar para comer, trazer um clima mais amigável, mais descontraído, mais festivo. E a novidade foi muito bem recebida. É muito incrível. Eu sempre fui adepta, assim, de comer com as mãos. Sempre que eu posso, eu opto. Então, eu me identifiquei muito com o bar. Achei uma ideia incrível. É uma novidade, né? A gente está acostumado a comer nos bares batatinha frita, alguns petiscos. Mas, assim, todo cardápio com as mãos é diferente, né? Eu sempre fui fã desse estilo. Então, o restaurante, um barzinho da cidade com esse estilo é muito legal. A maioria dos visitantes ainda não arrisca muito e pede petiscos tradicionais. Mas a ideia é estimular as pessoas a testar comidas mais complicadas. As entradas são níveis fáceis, porque as pessoas já estão acostumadas a comer os bolinhos, o camarão. Os pratos são mais complicados. Sobremesas, tem sobremesas com sorvete. Então, o sorvete dá uma lambuzada maior, com doce de leite, com chocolate. Mas nada que deixe a pessoa ainda constrangida. A gente vai estar entrando com os pratos mais desafiadores. Ao abrir o cardápio, o cliente se depara com instruções de como comer com as mãos. É um manual que, com muito bom humor, explica o que fazer em caso de sujeira. Mas, se mesmo assim a pessoa não se adaptar, a gente conta um segredo. Os talheres estão escondidos em um ponto estratégico e podem ser usados em caso de emergência. O restaurante não se considera étnico, mas se inspira na culinária de diferentes países. Já que comer com as mãos é um costume em muitas culturas. O sabor compensa qualquer falta de habilidade. Tá aí o desafio. E nós voltamos amanhã, às 7 da noite, com novas informações. Uma boa noite pra você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho